Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal. Gente, hoje eu tenho um salgado especial para vocês, uma delícia de salgado. Pensa num salgado com uma massa diferente, uma massa maravilhosa para vocês venderem e ganhar dinheiro. Pensa num salgado gostoso, saborosíssimo. Então vamos à receita, mas antes eu quero fazer um convite para você que ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreva e venha fazer parte do nosso canal. E se você gostar do vídeo, gostar da receita, compartilhe aí gente, compartilhe bastante aí para estar ajudando a gente a sempre estar trazendo receitas de qualidade para vocês. Então vamos lá. Bem pessoal, vamos dar início aqui a nossa receita, né? A gente vai precisar aqui de uma panela grande, um mistificador, né? Para a gente bater aqui os ingredientes. Primeiramente vamos adicionar aqui no mistificador 200 gramas, gente, de cenoura. Essa cenoura eu piquei aqui em pedaços menores. Vamos colocar no mistificador. E tenho aqui 600 ml de água. Vamos adicionar. E vamos bater, gente. Vamos bater essa cenoura até ela ficar bem fininha, bater bastante mesmo. Eu já bati aqui por uns dois minutos. Acho que já foi o suficiente. Vamos colocar aqui na panela. Veja quanto fica bonito, né? Gente, essa massa é excelente. Pensa numa massa saborosa. Vamos ligar aqui nosso fogão e vamos adicionar aqui os outros ingredientes. Eu vou colocar aqui um tabletezinho de caldo de galinha. Você pode usar o de galinha, pode usar o de legumes. Ou se você não gostar, não precisa colocar. E vamos adicionar aqui 40 ml de óleo. Óleo comum de soja. E vamos temperar com sal. Vou pôr aqui meia colher de sopa de sal. O ideal é depois a gente misturar e experimentar, né, gente? Ver se tá bom. E vou adicionar aqui salsa, né? Salsa picadinha. Essa aqui fica ao gosto, né? Você põe aí uma quantidade que você achar melhor. Aqui tem cerca de duas colheres de sopa de salsa picadinha. E vamos misturar aqui os ingredientes. E vamos aguardar essa mistura ferver. Bem, a nossa mistura já está fervendo, né? E está pronta pra gente adicionar a farinha de trigo. Eu tenho aqui farinha de trigo comum, gente. Farinha de trigo aí sem fermento. Vamos adicionar. Farinha de trigo é sempre bom a gente ir adicionando aos poucos. Nunca colocar aí muito de uma vez. Pra não passar aí da ponta, né? Vamos mexendo aqui. De acordo que for cozinhando aqui, a gente vai vendo o ponto. E vai adicionando mais. Depois eu vou falar pra vocês exatamente a quantidade que eu usei aqui. Vamos mexendo, cozinhando, né? Vou colocar mais um pouquinho. E aqui, gente, creio que já vai ser o suficiente de farinha. Agora é só cozinhar mesmo, mexendo, cozinhando. Vai ficar bem cozidinho. Vamos lá, então. Nossa massa já está bem cozida aqui. Cozinhei por cerca aqui de 5 minutos. Então está ótimo. Gente, eu usei aqui exatamente 550 gramas de farinha de trigo. Um pouquinho mais aí de meio quilo, né? Vamos tirar aqui. Vamos colocar aqui na bancada. Vamos esparramar ela aqui um pouquinho pra ela esfriar mais rápido. Bem, nossa massa já esfriou, né? Então vamos sovar, né? Sovar é bem simples. Só amassando mesmo aqui na bancada. Bem, já terminando aqui de sovar a massa. Uma massa bem maleável, né? Veja o quanto que ela fica bonita, lisinha, né? Uma massa maravilhosa, gente. O que a gente vai fazer agora? Vamos tampar com um pano e vamos reservar aqui do lado e vamos preparar o recheio. Uma delícia de recheio. Então vamos lá. A gente vai precisar de uma panela aqui pra gente preparar. Vamos colocar um pouquinho de óleo. Não coloca muito não, só um pouquinho mesmo. Vamos adicionar aqui um pouquinho do nosso tempero completo. Tempero aí, tem um vídeo dele aí no canal. Pra quem não assistiu ainda, clica aí no link que eu vou deixar na inscrição que você vai direto lá pro vídeo e confere lá. Tempero completo aí, bom pra tudo. Temperar de tudo aí. Vamos dar uma pequena refogadinha aqui na cebola. A cebola já começando a dourar aqui, já está ótimo, né? Então vamos adicionar aqui a carne. Eu tenho aqui meio quilo de carne moída. Eu uso aqui, gente, sempre o A100 pra fazer salgados, né? Então a carne magra é uma carne mais barata, é uma carne excelente pra fazer salgado. Vamos refogá-la aqui até ela secar o caldinho. Tá bem refogadinha. A nossa carne aqui já está refogadinha, né? Já secou todo o caldinho, tá bem sequinha a carne. Vamos adicionar então dois tomates, gente. Tomates sem sementes. Eu tirei as sementes, porque a semente dá muito líquido. Então a gente corta eles sem sementes. Pra quem gosta de saber o peso certinho, foram 200 gramas de tomate. Vamos refogar mais um pouquinho, mas a gente não vai deixar esse tomate desmanchar completamente. Vamos deixar ele cozinhar, mas ficar alguns pedacinhos, né? Pra ficar gostoso. Então vamos lá. Bem, já refoguei aqui por cerca de uns 4 minutos. Tomate já está cozido, mas não desmanchou completamente. Então esse ponto aqui está excelente, né? Ficar os pedacinhos aí fica uma delícia. Vamos desligar aqui o fogão e vamos adicionar aqui, gente, 100 gramas de azeitonas, azeitonas fatiadas, né? Vamos colocar aqui e vamos misturar. Veja que recheio bonito, né? Que carne bonita, que salgado vai ficar uma delícia. Vamos tirar aqui da panela, vamos colocar aqui na tigela pra esfriar um pouco, que está muito quente. Vamos aguardar aí esfriar um pouquinho. Bem, nosso recheio já esfriou aqui um pouquinho, então vamos abrir nossa massa, né? Vamos tirar aqui do pano, vou partir aqui ao meio, fazer só de uma parte pra me ficar mais fácil pra me mostrar pra vocês. Primeiramente vamos esticá-la aqui, vamos enrolar ela aqui pra ela ficar comprida, né? Pra render aqui vários salgados. Vamos apertar aqui com a mão, ao princípio. E vamos abrir com um rolo, com o auxílio de um rolo aí. Vamos abrir. Se você não tiver rolo aí, gente, até com a garrafa aí dá pra abrir, né? Então a massa é bem fácil de abrir, ela vai ficando ruim pra abrir e você vira, porque massa cozida não pode jogar farinha de trigo, né? Então o que dá pra fazer aqui é quando começar a ficar ruim pra abrir, é só virar. Aí com paciência aí você vai abrir com facilidade, porque ela é bem fácil de abrir. Bem, já terminado aqui de abrir a massa, vou mostrar a espessura pra vocês. Fiz aqui uma massa mediana entre 3 e 4 milímetros, né? Não é uma massa grossa, mas também não é fininha, você não pode fazer fininha, porque senão os seus salgados vão ficar rachando depois, estourando, né? Então vamos cortar aqui uns pedaços, se vocês decidem aí do tamanho do salgado que você quer fazer, e corto aqui as partes. Eu vou fazer aqui tamanho de balcão, né? O tamanho aí apropriado pra vender em balcão de lanchonete. Então vamos pegar aqui nosso recheio que já esfriou e vamos colocar aqui. Uma quantidade boa de recheio, né gente? Que salgado mal recheado, gente, ninguém merece, né? Você cobre o preço que vale aí, mas não faça salgado mal recheado. Bem recheado, mas essa carne tá cheirando, gente. Gente, mas como tá cheirosa essa carne aqui, é uma delícia esse salgado. Então aqui já colocado, a carne é uma quantidade boa, né? Está ótimo. Vamos então fechar. Vamos fazer então um rolinho, né? Vamos enrolar aqui. E deixa, gente, uma parte aqui. Não enrola até no final, pro seu salgado não ficar maçudo. Vou enrolar aqui o outro. Então dá só uma dobra. Não dá aí duas dobras pra não ficar salgado maçudo. Só uma. Vamos aqui, ó. Esparramar essa carne aqui melhor. Super fácil. Deu aqui uma dobra. Pronto. E aí com um cortador de massa, ou uma faca, você tira aqui o excesso. Vamos tirar aqui. E essas pontinhas aqui a gente junta com a outra massa. A massa aqui da outra parte. Depois a gente faz novamente. Então vamos pegar aqui o rolinho. Aqui com os dedos mesmo, você empurra a carne pra dentro. E fecha. Tira a pontinha de massa. Sempre tira aqui a pontinha. Vai do outro lado, empurra a carne pra dentro, ó. E tira a pontinha. Vai ficar um salgado bonito. Aqui onde junta as massas, você pode deixar que ele vai pregar aqui naturalmente. Não precisa apertar que ele prega sozinho. Que é uma massa macia, né. Ela vai pregar e não vai abrir. Não tem perigo de abrir. Aí fica um salgado bonito, né. Vamos fechar aqui o outro. Vamos empurrar a carne aqui pra dentro. Pra não ficar saindo. Deixa eu chegar esse aqui pra cá. Só a gente empurrando com o dedo aí pra dentro. Pra ela não ficar soltando. Vamos fechar esse aqui, a princípio, aqui em cima da bancada. E vamos trazer pra cá, ó. Sempre tira as pontinhas. Esse excesso de massa. Salgado super fácil, gente. Salgado super tradicional aí. Que você vai vender com facilidade aí na sua lachonete. Porque fica muito bonito depois de pronto, depois de frito, né. Chama bastante atenção aí na sua estufa. Então vou fechar aqui mais esse. Vamos fechar aqui em cima mesmo. Pra não ficar derramando a carne. Vamos aqui, ó. Finalizou. Sempre tira a pontinha. Pra não ficar aí massa em excesso. Vamos do outro lado, ó. Eu vou abrir o restante da massa. E vou fazer de todos aqui. Pra gente continuar com a receita, né. Vou mostrar aí pra vocês como dar os toques finais aí pra fritar. E vou dar uma dica também de preços, né. E de congelamento pra você que quer fazer aí bastante, né. E congelar pra ir fritando aí no decorrer da semana. Então vamos lá. Bem, pessoal. Já terminado aqui os salgados, né. Vamos empanar. Eu tenho aqui pra empanar água, né. Nessa vasilha aqui tem água. Apenas água. Não tem nada misturado aí, gente. Só água mesmo. Vamos mergulhar aí na água. E tenho aqui farinha, né. Farinha pra empanar. Você pode usar aí qualquer farinha que você tiver aí em casa, né. Farinha de rosca, né. Industrializada. Você pode bater aí no escador pão amanhecido, né. Pão seco. E fazer a farinha, né. Então farinha qualquer uma que você tiver aí. Vamos colocar aqui na bandeira. É super fácil, né. Empanar eu acho que é a parte mais fácil aqui de salgada. É só mergulhar na água mesmo. Não precisa pôr nada na água, né. Alguns salgados até eu coloco o ovo na água. Mas esse aqui não precisa. É só água mesmo que vai ficar ótimo. Eu vou empanar todos aqui pra gente continuar aqui com a nossa receita. Olha o tanto que fica bonito. Bem, pessoal. Nossos salgados já estão empanados, né. Vejam o quanto ficam bonitos. Gente, esse salgado é excelente pra ser congelado, né. Você pode levar ele depois de empanado desse jeito aqui pro congelador. E deixar até 30 dias que vai ficar ótimo. Ele não vai perder qualidade e nada. Depois é só tirar, deixar descongelar um pouquinho e fritar que vai ficar como se tivesse sido feito no dia. Não dá diferença nenhuma. Fica ótimo. Pode fazer uma porção grande aí e congelar. E ir fritando de acordo com o que for vendendo, né. Então vamos fritar. Tem aqui o óleo, né. Óleo quente. Óleo quente, mas não quente demais, gente. Salgado a gente frita aí numa média de 180 graus. Pra ficar quentinho por dentro, né. Não ficar aí frito só por fora. Então vamos colocar. O óleo tá aí em torno de 180 graus. Fritar é super fácil. É só colocar e dar uma viradinha de vez em quando aí. Super tranquilo. Não encharca de jeito nenhum. Veja que já tá fritando aqui. Vamos aguardar uns minutinhos, então. Bem, terminando de fritar aqui esse primeiro, né. Ficou aí cerca de 5 minutos no óleo, né. Então já está fritinho. Dá uma pequena escorridinha. E vamos colocar aqui no escorredor. Veja que fica sequinho, né. É um salgado que não encharca de jeito nenhum. Super fácil de fritar. Então eu vou fritar todos aqui pra mostrar o resultado final pra vocês, né. E vou dar aí a dica de preços, né. Então vamos lá. Bem, pessoal. Nossos salgados já estão fritos, né. Veja o quanto fica bonito, né. Vou pegar um aqui pra vocês verem. Olha que salgadão bonito, gente. Quanto tá cheiroso, né. Tá cheirando demais. Salgado maravilhoso aí pra vocês venderem e ganharem dinheiro. Faça esse salgado aí pra sua lanchonete, gente. Faça aí pra você que vende na rua. Uma delícia. Vai fazer o maior sucesso aí. Eu tenho certeza. Ah, então vamos àquela hora, né. Aquela hora que eu tanto gosto, né. Tô esperando. Tô esperando essa delícia, né. E com certeza tá muito bom. Pelo cheiro aqui. Tá muito bom. Mas antes eu quero dar aí a dica de preço, né. Esse salgado aqui nesse tamanho, gente. É um salgado aqui grande, né. Um salgado aí maravilhoso aí. Um tamanho excelente. Vocês podem estar vendendo aí a partir de R$8,00. Entre R$8,00 e R$10,00 tá ótimo, né. Depende aí muito da região também, né. Às vezes depende do valor do material. Mais do valor do material, né. Aqui na minha cidade é em torno desse preço aí. Entre R$8,00 e R$10,00. Me fala aí quanto que tá aí na sua região aí. Quanto tá o salgado por aí. Fala aí nos comentários que eu tô sempre ligado nos comentários. Então vamos partir aqui pra gente ver primeiro, né. Antes aqui de experimentar. Salgado bem recheado, né, gente. Salgado bem recheado é outra coisa, como eu falo, né. Põe a recheio. Não tem dó de recheio não. E veja a massa. A massa fininha, ó. Fininha a massa. Não é salgado maçudo. E a pimentinha tá aqui, né. Vamos tacar pimenta nesse aqui. E tacar pimenta sem dó. Porque com esse recheio, com essa massa aqui, tem que ter pimenta mesmo. Vamos tacar pimenta. Salgado saboroso desse aqui. Vamos tacar pimenta sem dó. Que vai ficar mais dez vezes mais gostoso. Gente, acho que eu puí demais aqui. Essa pimenta tá forte, viu. Pimenta maragueta pura, gente. Esses molhos aqui são eu que faço, né. Esses molhos aí fraquinhos. Pimenta pura mesmo. Então, vamos lá. Vamos experimentar, né. Gente, impressionante. Quanto essa massa é saborosa. Massa com cenoura, gente. É uma delícia. Uma delícia. Não fica aquele gosto só de trigo. Fica muito bom. Você não sente o sabor da cebola. Da cebola, não. Desculpe. Da cenoura. Mas, a gente sente um gosto saboroso. Que não é aquele gosto de trigo. Que eu experimente fazer aí pra vocês verem. Tanto que é bom. E não sai mais caro, né. Hum. Uma delícia. Não encarece tanto a sua receita. E seu salgado aí fica de muito mais qualidade. A pessoa vai comer. Vai achar gostoso. Fala, mas o que você põe nessa massa? Pra ficar tão gostoso assim. Uma delícia. Vale a pena aí você fazer. Ah, então, se você gostar do vídeo, não se esqueça do joinha. Não vai embora sem o joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Eu vou tacar mais pimenta aqui. Vou comer tudo. Acho que eu queimar a boca é pra valer mesmo. Mhm. E aí Obrigado.